Um duplo homicídio foi registrado no final da tarde dessa terça-feira, 9 de agosto, na rua do Barreiro, no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. Segundo informações, dois jovens, identificados apenas como Luan e Isaac, foram executados a tiros na região da cabeça. A polícia militar esteve no local, isolou a área e acionou a perícia juntamente com o Instituto Médico Legal. As informações dão conta de que os jovens estariam a caminho de uma partida de futebol quando populares ouviram cerca de sete disparos. Um dos jovens é parnaibano, o outro é natural de Fortaleza. Em entrevista ao canal Clique Parnaíba, o sargento Silva Júnior, da ROCAM, deu mais detalhes sobre o crime. A ROCAM foi a primeira a chegar após o acionamento via Copom, sobre os disparos de armas de fogo aqui na região conhecida como São Vicente de Paula, o Barreiro do São Vicente. E a ROCAM ao chegar encontrou alguns populares observando dois corpos já no chão, ensanguentados e já sem vida. Até o momento estamos coletando informações, inclusive tem parentes conhecidos das duas vítimas, ainda não se sabe se é de facção ou não, mas que é conhecido de alguns aqui que não querem abrir a boca, mas a gente vai chegar a dar conclusão ainda. A ROCAM. 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 Legenda Adriana Zanotto